Então pessoal, tudo bem? Olha só, vamos fazer esse vaso tipo caveira, certo? Vou usar aqui essa máscara, comprei em loja de R$1,25 ou R$1,99, ela saiu para mim por R$5,00, certo? Aí o que eu já adiantei aqui? Peguei a fita, a fita crepe, fui vedando onde tinha essas partes de buraco aqui, a parte da boca, certo? Aí eu vou pegar o óleo e vou untar, uma vasilha com areia eu vou colocar aqui, certo? Aí aqui eu já tenho duas dessas de cimento peneirado e uma de areia, que nós vamos fazer a massa, certo? Para a gente começar a modelar aqui o nosso vaso. Ó pessoal, a massa fica assim, certo? Aí vamos começar a preencher essas partes de ouio, ó, deixando bem marcado, certo? Ó pessoal, já preenchi aqui toda a nossa forma. Aí aqui eu tenho, ó, areia peneirada, então vamos fazer um montinho aqui, ó, sem deixar encostar na beiradinha. E isso nós vamos fazer aqui. E isso nós vamos fazer aqui. E isso nós vamos fazer aqui. Ó pessoal, aí aqui, ó, vamos deixar assim, ó. Aí quando secar vocês vão compreender por que tem que ficar assim, ó. Certo? Aí vamos fazer aqui o furo da drenada, vou fazer aqui com a ponta dessa faca mesmo. Para drenar a água, certo? Essa aqui tem que ficar assim, quadrado. Fazer aqui com a ponta dessa faca mesmo. Vamos fazer aqui com a ponta dessa faca mesmo. Vamos fazer aqui com a ponta dessa faca mesmo. dar alguns acabamentos e pintar, certo? Ó pessoal, secou nossa peça, agora vamos virar aqui pra poder desenformar tirar aqui a areia aí eu vou fazer todo esse processo aqui, ó vou tirar toda essa areia daqui terminar vou lixar essa parte aqui, ó, tirar tudo dar os acabamentos em cima certo? quem quiser passar aquela natinha de cimento pode passar por dentro pra impermeabilizar também a peça a ideia de ficar assim, ó era pra o vaso ficar assim ela não é pra o vaso ficar assim certo? e agora eu vou voltar pra ver agora os acabamentos já feitos e pra pintar com vocês ó pessoal, já pintei tudo de branco aqui, ó a nossa peça aí vamos agora passar a tinta preta certo? aqui é pigmento mesmo xadrez preta misturado com tinta branca ó pessoal, umedeci aqui o tecido e agora eu vou fazer assim, ó e aí e aí aí quando terminar aqui eu vou só envernizar e plantar certo? mas fica assim aí com verniz acrílico a base de água nós vamos aqui invernizar a peça e proteger mais um pouquinho aí esperamos secar pra plantar pessoal, finalizado ficou assim espero muito que vocês tenham gostado e quem já gostou se inscreva no canal ativa o sininho de notificação para novos vídeos deixa um joinha comenta lá embaixo certo? e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo e aí e aí Se inscreva no canal.